Olha só este ferro de passar da Filco, que demais, gente! Com ele você tem mais praticidade na hora de passar suas peças. Isso porque esse modelo tem base de cerâmica e ainda passa a vapor e a seco. Bom, né? E o legal é que ele vem com luz indicadora de funcionamento, seletor de temperatura e cabo elétrico giratório, garantindo mais mobilidade e flexibilidade na hora de passar suas roupas. Adorei! Ah, e uma ótima dica é usar a função spray pra remover os amassados mais difíceis. Você vai arrasar com esse truque! Aproveite e adquira a Troca Certa, que garante a troca do seu produto caso ele apresente defeito após o período de garantia de fábrica. E aí, gostou? Espero ter ajudado. Então, boa compra!